Olha gente, pra você que tá em casa, entender que na estrada dá pra ter família sim, que na estrada dá pra você levar uma vida normal sim, e caminhoneiro, ele preserva a família. Olha que legal, a família inteira viajando junto há quanto tempo? Dez anos. Dez anos junto na estrada. Você dirige, vem pra casa, chega mais pertinho. E aí vai a sua esposa e a filha junto. Meu nenê viaja desde os 25 dias de idade. A gente já começou a viajar e tá até hoje. Ah, então vai dar certo, então vai dar certo o seu também. Ó, porque ela ficou lindinha demais. Você é muito linda. É muito linda. Que vocês continuem bem unidos, tá bom? Adorei a gente saber que tem uma família assim, ó, viajando juntinho. Entendeu? A Sheila linda Sheila também, tá bom? Adorei conhecer vocês. Boa viagem, boa sorte, tá bom? Fiquem com Deus. Agora, quem tá chegando aí, ó, gente. É um tal de Flory. É. Esse Flory, ele vai me ajudar a me levar até a Sula Miranda. Flory, você existe. Tudo bem. Tudo jóia? Tudo jóia. Tu passada que você dirige há 35 anos. Você já deve ter visto de um tudo na estrada também, né? Tudo. De tudo. Posso tentar dar uma volta no seu caminhão? Pode, pode. Posso? Vou tentar. Esse caminhão aqui é uma carreta? É carreta, é. Carreta é mais difícil? É mais difícil. Carreta é a maior que tem? É. Tem maior do que essa aí. Quanto dá pra carregar na carreta? Essa aqui, ela passa bruto com 50 mil quilos. 50 mil quilos? 50 toneladas? É, o bruto seria, no caso, líquido 32. Gente, eu tô passada. Na estrada tem o lado bom e o lado perigoso e o lado difícil da estrada. Existe prostituição na estrada? Ah, existe. Existe? Existe. Agora tá mais difícil. Porque eles pedajaram bastante, né, as estradas, toda pesajada quase, então é muito difícil, né? Porque antigamente, quando não era pedajada, onde quer tinha um cordel, né? Hoje em dia não, hoje em dia eles já, já, já tá mais difícil. Você no começo tinha medo, no começo da sua profissão? No começo eu não, eu não gostava de trabalhar com careta. Não? Não. Digo, eu não quero trabalhar com careta. Por quê? Porque eu achava muito grande. Mas e a estrada? Você não tinha medo de dormir no escuro, dormir na rua, dormir na estrada, dormir longe de casa? Essas coisas você nunca teve medo? Não, sobre isso aí não. Já dormi lá no meio do mato, lá, que o caminhão quebrou, não tinha recurso, tinha que dormir lá. Qual foi o momento, assim, você deve ter perdido muitos momentos da vida da sua família, né? Por estar longe, trabalhando. Eu não vi meus filhos. Quais momentos que você perdeu dos seus filhos, da sua esposa, da sua família? Olha, eu praticamente quase não vi meus filhos crescerem. Quando eu viajava, no começo, porque eles eram pequenos, eu fazia o Nordeste, né? Então eu ficava 20, 30 dias fora de casa. Aí chegava em casa, carregava e voltava. Então só, já que ele só trocava a mala. Mas eu acho que eles sempre sentiram que você estava trabalhando para poder dar o melhor para eles, levar o sustento para casa, né? Eu, graças a Deus, não tenho peixe deles, porque praticamente foi a esposa que criou eles, né? Mas nunca me deram para o velho, nunca, nunca. Praticamente ela... Como que ela chama, essa esposa? Geni. Manda um beijo para a Geni, manda um recado para a Geni. Para a Geni, para o Giovanni, que é meu filho, para o Thiago. Tem muita gente que pede carona na estrada? Hoje em dia, não. Mas é perigoso dar carona? É perigoso. É perigoso? Mesmo para uma pessoa assim, tipo eu, assim, ó, o jeito que eu estou. E agora com esses negócios de rastreador e coisa aí, ficou mais difícil, porque no momento que tu abrir a porta, o carona já acusa, né? Porque tu tá rastreador, né? Aí já tá, eles querem saber por que tu abriu a porta do carona. Apesar de toda a tecnologia e dos equipamentos de segurança, o roubo de cargas em cidades como São Paulo e Rio de Janeiro aumentou drasticamente. No final de 2016, os delitos na capital paulista praticamente dobraram se comparado com o mesmo período de 2015. No Rio de Janeiro, foram mais de 10 mil ataques. E não são apenas os assaltos na região urbana que aterrorizam os caminhoneiros. Os dois estados juntos somam mais de 80% dos roubos de carga nas estradas brasileiras. Então vamos florir, vamos florir, que eu não tenho tempo pra perder florir. E é pra correr, hein, florir, que eu não gosto de andar devagar, não. Que bonito esse caminhão. É muito tão matinho. Você que estilizou ele? É, a gente sempre... Você só viaja com esse? Cada um tem o seu caminhão que viaja? Cada um tem o seu carro pra viajar. Meus filhos nunca quiseram ser caminhoneiros. Por quê? Por que ele nunca quis? Porque eles acham que fica muito longe de casa. É, mas fica, né? É, fica. Agora eu não fico muito, mas antigamente eu ficava 15, 20 dias fora de casa. Põe um som aí, vamos achar um som então agora aqui. Põe um som? Ah, e com essa chuva é mais perigoso o caminhão, né? É. É mais perigoso de hoje agora. É mais perigoso. Então fica batendo. Me fala uma coisa, você gosta da Sola Miranda? Gosto. O que você quer que eu pergunte pra ela? Ah, ela é a Aranha dos Caminhoneiros, né? Aí a gente sempre... Você acha que ela sabe pro outro caminhão? Eu acredito que eu devo saber. Estamos indo encontrar Sola Miranda, a rainha dos caminhoneiros. Já tá bem tarde, hein? Eu saí de casa de manhã, já andei em vários caminhões, já brinquei com os caminhoneiros, já aprendi muito, já ouvi todas as histórias dos caminhoneiros e agora eu vou encontrar a rainha deles, Sola Miranda. A Sola Miranda é bonita, né? É. Se eu chegar pra você e falar assim, ó, você quer trocar a sua carteira de motorista, pela de caminhão, pela de piloto, o brevê de helicóptero, você trocaria pilotar helicóptero? Você tem medo de voar? Eu acho que eu não trocaria. Não trocaria não? Qual foi o máximo que você dirige sem dormir? Porque o máximo, olha, antigamente das 5 da manhã às 11 da noite. Só parei pra almoçar e pra jantar, abastecer, jantar, só fiz um lanche e vamos de novo. É porque é de novinho, né? É muito cansativo. Agora não, porque nós temos a lei do governo, né? Só que o governo faz lei e não faz lugar pra... não tem posto pra tu... É verdade. Nos Estados Unidos são vários lugares pra você parar, pra você descansar. E aqui no Brasil não tem nada, né? Tem um monte, pra todos os viajantes. Tem um monte de lugar pra você parar, assim, pra descansar. Muitos, 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 muitos. Vem, olha aqui, ó, o seu Florindo. O seu Florindo, ó. Florindo a abelha. Tchau, seu Florindo. Tchau, tudo de bom. Foi um prazer. Obrigada, viu? Boa viagem. Um beijão na esposa, na família. Que você fique sempre com Deus na estrada. Amém, você também. Tudo de bom. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.